Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez às três e meia da manhã, gravando um vídeo para o nosso canal Guilherme dos Perplexos. O curso é um curso de reeducação para adultos, a fim de que vocês conheçam a verdade que foi escondida durante muito tempo e continua ainda sendo, digamos, no mundo da mentira, a guerra russo-ucraniana não é, não tem como protagonistas Putin e Zelensky e as notícias são sobre eles, agora saiu alguma notícia sobre o Henry Kissinger e o George Soros. Mas agora, no começo lá, não foi dito isso. E a nossa intenção é mostrar que essas duas alas, os judeus sefaraditas e os judeus asquenás desde o princípio, ou seja, desde que nós os conhecemos, eles possuem segredos mágicos que são, na maioria deles, diabólicos. Então, vamos agora, mais uma vez, dar uma paradinha para pedir o seu aravd, como diz o meu amigo e inimigo Renato Santos, que é sionista e eu combato o sionismo, é um movimento perverso, cruel, tomou a Palestina na Segunda Guerra Mundial, fez duas guerras, na verdade, são uma só. Então, eu tenho de combater isso porque 90 milhões de combatentes mais 22 milhões que Hitler matou, dos quais, os sionistas só falam dos 6 milhões de judeus, como se o resto fosse lixo, Hitler matou 22 milhões de civis. E acontece que só se eu falar do holocausto judeu, ou seja, nós não valemos nada. Os negros, os aleijados, os padres, os religiosos, os testemunhas de Jeová, os intelectuais, nada disso vale nada para eles. Então, porque eles são o povo eleito, o povo eleito. E por que são o povo eleito? Porque sabiam fazer magia negra e fazer as coisas acontecerem como eles queriam e continuam fazendo. Então, essa desgraça que está aí no mundo, a peste, a guerra, a fome que virá em consequência e a morte em todas elas, é consequência dessas ações feitas às escuras, mas que nós sabemos de onde provém. Sabemos quem é o chefão e sabemos quem é o grupo que faz as obras de magia negra. Agradeço tremendamente, agradeço muitíssimo, né, as contribuições que têm vindo. Espero ainda mais, porque eu sei que o nosso canal é um canal seleto. Poucas pessoas têm amor à verdade, querem ser enganadas, um milhão de inscritos, uma opção de mentiras. E eu que digo a verdade, as pessoas não querem. Elas querem se alienar. Elas querem, então, o cinema, a televisão, as brincadeiras, a distração. E exatamente com isso, a elite mundial paga fortunas a um Neymar, a um Pelé, aos atores da antiga Rede Globo, para distrair o povo. Com a distração, né, Maracanã e teatro, televisão e cinema, com isso o povo distraído não dá atenção, não estuda exatamente esses livros, né, e aí não tem conhecimento desta ciência, que faria com que nós não fôssemos dominados por essa falsa elite. Mas, vamos então agora voltar, gravar o nosso vídeo de hoje, aos três minutos. Nós perdemos um tempinho, vamos lá voltar. Então, nós dissemos que aqui é um dos livros, um dos, porque há mais de quatro que desapareceram. Apócrifos, né, dignos de confiança, porque há muita citação na Bíblia. Virar o Senhor naquele dia com as santas miríades, isso está na carta de Judas, né, tendo Deus visto que a corrupção tenha se espalhado sobre a terra, e que os filhos de Deus tinham se unido aos filhos dos homens, isso está na Bíblia. Então, é talvez o livro onde há mais citações da Bíblia, mostrando, assim, que ele era usado pelos autores sagrados chamados hierógrafos, né, então, os escritores da Bíblia mesmo. Então, os hierógrafos, ou seja, aqueles que escreviam sobre o sagrado, tinham vários livros ocultos, que não sabemos onde estão, e são chamados apócrifos do Antigo Testamento. Então, o povo não tem tempo de ler isso. Não tem tempo porque é sobrecarregado com distrações e trabalham demais. Trabalham demais e se distraem, para descansar do trabalho. E, com isso, não sabem. Vocês me sustentam, meus oito magos, e agora os que estão entrando no Colégio dos Magos, também estão me tornando, me dando uma vida mais digna. Eu já estou com o microfone na lapela, já tenho, para quando eu afastar a minha boca, o som não diminuir, mas eu não, sempre me esqueço de colocar. E vai assim mesmo, o próximo, talvez eu coloque. Já foi fruto de doações que vocês me deram. Então, nós mostramos o seguinte. Aqui nós temos a lista dos demônios, que, segundo Enoch, foram mostrados a eles por Deus. Essa lista poucos conhecem. Todo mundo fala de Lúcifer, de Satanás, todo mundo fala de Beuzebú, e, na época de Jesus, a tria de Satanás, e Carabeuzebú, Asmodeu e Ashtaroth, mas não se sabe da existência dos que estão aqui. Na verdade, são muito mais poderosos. E são esses que a sociedade internacional de Kabbalah usa. Bom, nós sabemos que existe um personagem muito importante, que eu disse a vocês que era um canalha, mas que deixou para os judeus uma obra que eles consideram valiosíssima. Está aqui no livro Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, do judeu Bernard Kasper, pertence à Biblioteca Judaica Popular, editora Bíblos. Então, aqui, eles falam da maravilhosa obra de Esdras, maravilhosa, né? dizendo que foi ele quem fez a Kabbalah, quem sistematizou a Kabbalah. O que é que aqui Bernard Kasper entende pela Kabbalah? Segredos. Então, depois do cativeiro da Babilônia, que duraria 70 anos, então, Esdras, então, faz uma obra chamada Midrash. Midrash quer dizer Comentário. E esses comentários são feitos em dois livros diferentes. Um dos livros é chamado, todos os dois são, é escrito, era, sempre foi escrito, Torá, Shebistav, e outro, não era escrito, era, portanto, oral. A Torá oral, que Jesus combateu exatamente, porque tinha os demônios. é chamado, Torá Shebaupé. Torá Shebaupé foi combatido por Jesus, porque é ali que está. Eles não escreveram. Então, no Torá, Torá Shebistav, não consta nada de anormal, mas, para quem sabe ler, consta. E aí, Esdras vai colocar, vai sistematizar, então, e aqui está toda a história, ele estabeleceu o canone, ou seja, ele foi quem disse o livro, que deviam ser escritos, que deviam ser escondidos. E aqui dá, a obra foi completamente, foi substancialmente completada por Esdras, depois do segundo templo, e continuada no livro dos Macabeus, pelos Escribas. Escribas é o nome do partido que ele fundou, é uma sociedade que esconde, um outro nome, a Hekal, H-E-K-A-L. A Hekal é exatamente a igreja do diabo, ou seja, elas têm todos os segredos dos demônios, e como se fazer obedecer por eles. Mas vejam bem, Esdras sistematizou, então, fez, é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Salmos, Lamentações, Eclesiastes, Provérbios, o próprio livro deles, Crônicas e Esdras, Daniel, Ester e Jeremias. E junto com os homens da Grande Sinagoga. A Grande Sinagoga é a expressão que eles usam aqui, para designar a Hekal. Hekal, já disse, Igreja de Satanás. E aí é quem vai agora governar. A partir do ano 430, é quem vai governar. Então, Esdras faz uma reunião, nessa reunião ele elege os homens da Grande Sinagoga, ou seja, seus cúmplices, seus compassos, e utilizando as regras de explanação, que eram desde o tempo de Moisés, ele vai agora, criar, duas regras de explanação que não existiam. Então, os comentários dele vão ser feitos sob duas regras de explanação que não existiam. E aí ele cria, junto com essa regras de explanação, os escribas vão criar a palavra pardes, que quer dizer jardim, e na verdade só tinha pechate e remez, as duas, o P é de pechate, o R é de remez, ele cria darache e sobe, que são ocultas. Ali está todo o segredo da macumba. Então, aqui o texto diz, claramente, a abordagem do texto era justamente chamada pechate e remez, mas passa a ser darache, a principal, e esse método é baseado na suposição de que as palavras da escritura não são necessariamente consideradas no seu sentido literal, olha que canalice. Então, a gente lê a Bíblia e acha que é o que está escrito ali, mas aqui ele diz, em darache, Ezra mostra que a abordagem que ele faz da escritura não deve ser considerada necessariamente no sentido literal, como está escrito, esconde o sentido, alguma coisa. As palavras do texto são vistas como uma espécie de símbolo, suscitando em nossa mente ideias que são vagamente aludidas no texto. Então, aqui, eles terminam dizendo, né, e principalmente, vem Sod, que é onde está todo o conhecimento que esse jamais será escrito, de boca ao ouvido, de boca ao oído, de mestre a discípulo, escondendo, portanto, o Sod, segredo, diz aqui, uma roupagem que cobria o sentido profundo e escondido, de grande valor. Então, a Bíblia, portanto, é um livro de magia e, preferivelmente, de magia negra. E, o ódio que os escribas vão ter de Jesus é porque eles faziam isso, né, ele escreveu a Mishnah, o que podia ser escrito, mas não escondeu, não escreveu, então, principalmente, Sod. Darash, nem Sod, ele não escreveu. E aí, hoje, o que se escreve, então, é a parte oculta que o judeu domina. Nós já vimos que é um absurdo, o quadro que está aqui nesse livro, famosíssimo, que não teria sentido nenhum, porque não teria sentido, porque Abraão aqui está sacrificando o seu filho, vai degolá-lo, ó, aqui está o menino amarrado, e aqui está Abraão com o cutelo na mão esquerda, e aqui está um anjo, um demônio, que diz que Abraão deve parar aí, porque já sabe que a intenção dele é boa. Ora, Deus verdadeiro sabe de todas as coisas, logicamente, aqui não é Deus. Então, se Deus quer saber o que Abraão pensa, esse Deus não é verdadeiro. Então, o Deus verdadeiro é o Deus de Jesus Cristo, e aqui nós temos por que a inveja dos escribas e fariseus levaram a não matar Jesus. Porque Jesus demonstrava um poder soberano sobre os quatro elementos. está aqui, feito pela maçonaria, junto com os monges e frades, Jesus está entronizado, o seu centro está ali, ou seja, o seu domínio, o seu espírito está nele, mas ele, quando quer, usa esse espírito para manipular a vontade dos quatro elementos, terra, água, fogo e ar, que são simbolizados pelos quatro animais sagrados que estão aí. Então, Jesus fazia isso pela palavra, simplesmente, ou por algum pequeno gesto, como cuspir no chão, fazer barro, passar nos olhos de um cego, e esse cego ver. Isso deixaram os judeus da grande sinagoga de Satanás com inveja de Jesus, que eles passaram a chamar de feiticeiro, passaram a chamar de farsante, mas tudo não passava de inveja. Por quê? Porque Jesus fazia pela palavra e por pequenos gestos, porque eles usavam atos diabólicos, cultos diabólicos, para poder conseguir. Vamos pegar a nossa velha Bíblia e vamos, não vamos rever, nós já vimos que Abraão fez uma macumba onde fez Deus, Deus, fez cair uma grande escuridão sobre ele, essa escuridão são trevas, não se faz magia nas trevas, não é necessário, e aí ele viu anos e anos de história tudo o que aconteceria, ou seja, funcionou, a macumba funcionou. Aqui está, depois vemos Jacó sendo iniciado por um anjo, sendo iniciado em uma ciência por um anjo que muda o nome dele. Esse anjo não dá o nome, os judeus, os rabinos judeus arriscam-se a dar três ou quatro nomes que estão aqui no livro de Enoch, então seria um desses demônios e não diz, e só diz o seguinte, que meu nome não pode se conhecer, mas o teu deixará de seu Jacó e se chamará Isvarael. Isvarael é o o acrônimo que Isvah, mudando-se, fica Shiva, a sabedoria da Índia, Ra, a sabedoria do Egito, e El, a sabedoria dos semitas. Ou seja, Israel, como nós chamamos o povo de Deus hoje em dia, na verdade, segundo o Marquês Santivir da Veídavu, na verdade é um nome que é uma sigla, que é um acrônimo, que é esconde, que os israelitas detêm um poder, a sociedade internal de Kabbalah é o centro desse poder diabólico e eles podem usar a magia branca e a magia negra. Nós lemos para vocês o sacrifício de Isaac e agora vamos adiante. Nós vamos ver agora no livro dos juízes o sacrifício de Isaac que é discutível se existiu ou não, mas de qualquer forma ao ser escrito ele mostra que Abraão saiu de Ur para não fazer sacrifícios humanos no entanto ali ele inexplicavelmente vai matar o filho. É uma contradição então ele era o que? Um cego. Porque se ele sai de um lugar por ordem de Deus para não fazer sacrifícios humanos continua sacrificando mas só animais e aí depois ele pede Deus pede a ele Deus pede a ele que ele sacrifique o filho ou seja volte a magia negra e ele volta então ele não raciocinava ele não tinha juízo é o que nós chegamos à conclusão mas aqui tem coisa pior então nós temos aqui no livro do juízo um juiz chamado Jefter esse juiz Jefter estava com pouco poder quando de repente os Amonitas ou seja os descendentes da tribo de Amon se rebelaram contra os judeus contra ele era o chefe decidiram reconquistar as terras que Josué tinha tomado e que estava em poder dos israelitas aqui tendo como chefe Jefter o que é que Jefter faz Jefter então faz um voto e esse voto diz Jefter fez um voto ao senhor Juízes capítulo 11 versículo 27 a 40 então ele diz fez um voto ao senhor dizendo ó senhor se entregar dos Amonitas na minha mão e o colocar de sob meu poder a primeira pessoa da minha casa que vier ao meu encontro quando eu voltar em colume dos Amonitas vitorioso pertencerá ao senhor e eu a oferecerei em holocausto ou eu a matarei eu farei magia negra eu vou matar um ser humano olha isso aqui está depois da saída da Babilônia ou seja depois que Deus ordenou um Deus né ordenou a Abraão que saísse da Babilônia no ano 2000 isso aqui nós estamos no ano cerca de 1250 1200 então muito tempo depois mas continuam fazendo a magia negra então o que é que é Dantô sair da Babilônia para deixar de fazer magia negra se continuar fazendo magia negra olha bem o texto é claro vocês podem ver Juízes capítulo 11 versículo de 27 a 40 ele diz se tu me entregar os Amonitas na minha mão se eu voltar salvo em colo e me sem ferimentos eu te entregarei em holocausto ou seja vou matar e esquartejar e vou colocar no fogo na lenha a primeira pessoa da minha casa que vier ao meu encontro meu Deus do céu isso é um absurdo então esse voto não foi feito a Deus e sim ao diabo porque se Deus é um Deus de paz se como Jesus Cristo vai ensinar depois Deus é o autor da vida e não lhe agrada a morte do homem então isso aqui não é Deus isso aqui é o demônio é óbvio é a conclusão mais lógica que se chega e ele faz voltava Jefté para sua casa não é Jefé é Jefté para sua casa em Massa quando sua filha saiu para recebê-lo para abraçá-lo com pandeiros e danças era sua filha única não tendo ele outro filho ou filha ao ver ela rasgou suas vestes gritando ai minha filha tu me abatestes tu és a causa da minha perturbação pois dei minha palavra a Jefé e não posso voltar atrás e ela lhe disse meu pai se deste tua palavra ao senhor faz comigo o que de tua boca saiu pronto e aí foi por minha causa que tu venceste os seus inimigos o filho de amor e aí ele mata a filha uma degola esquarteja e depois coloca numa fogueira os restos então vocês veem está aqui minha gente na Bíblia Sagrada então tem mais vocês vejam o que é que é a Bíblia quando se olha com olhos críticos nós temos mais ainda nós temos aqui uma passagem da Bíblia em que Saul é ungido rei por Samuel mas depois Saul começa a fazer uma poção de besteiras e então Samuel unge Davi Saul passa a ter inveja de Davi a inveja é um pecado capital ou seja quem está com inveja está com o diabo no corpo e aí o que é que diz vendo Davi à sua frente e o povo cantando Saul matou mil e Davi matou dez mil Saul indignou-se e desagradou-se e disse deram a Davi dez mil e a mim apenas mil nada lhe falta senão o meu reino e daquele dia diante Saul olhou a Davi com maus olhos com olhar gordo com olhar mal mal olhado já era então agora em Saul o mal olhado já era diário não ficou assim no dia seguinte apoderou-se de Saul um espírito mal vindo da parte de Javé leiam a Bíblia de vocês no dia seguinte depois que ele decidiu usar o olho gordo apoderou-se de Saul um espírito mal vindo da parte de Javé e Saul enquanto Saul segurava uma lança na mão brandiu a lança pensando cravar Davi na parede com essa lança matar um espírito mal vindo da parte de Javé apoderou-se de Saul então ele foi tomado pelo diabo ou seja possessão diabólica e aí a partir daí Saul temia Davi porque Deus estava com ele Davi não fazia isso ao passo que o espírito de Deus tinha se retirado de Saul agora é o espírito do diabo então tudo isso está na nossa Bíblia e a maioria não sabe e nós vamos agora ler mais duas passagens só duas mais uma delas é está no 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 livro dos reis é reis capítulo é primeiro livro dos reis capítulo 19 versículo 19 engraçado capítulo a desculpa primeiro livro dos reis capítulo 18 versículo 19 Elias foge para o Horebe Acabe tem uma esposa chamada Jezabel e Jezabel usava os diabos os demônios e Acabe era proibido de usar mas Elias não então o que Elias faz para provar que os demônios que ele usa são superiores aos de Jezabel ele faz um desafio aos sacerdotes de Baal Baal é o diabo é um dos nomes do diabo e aí o que acontece o que acontece é que quando Elias faz um desafio e nesse desafio ele diz vamos fazer uma oferenda a Jezabel e eu farei uma oferenda a Jezabel e vocês farão uma oferenda a Bábal mas sem botar fogo na oferenda que era um holocausto era uma cumba mas então os sacerdotes de Baal tentam tentam não conseguem ou seja o diabo estava dormindo e Elias então chegado o momento em que se costuma fazer o sacrifício na hora projetada Elias aproximou e se exclamou Javé Deus de Abraão de Isaac e de Jacó saiba-se hoje que sois o Deus de Israel Isfarael daquele que tem a sabedoria de Shiva Ra e El três civilizações por isso o judeu é superior atendei-me Senhor atendei-me reconheça esse povo que está em redor de mim que sois o verdadeiro Deus e assim tereis convertido o seu coração então baixou fogo ao Senhor do Senhor e consumiu o holocausto a lenha as pedras o pó a água que tinha sido feito ao redor então uma coisa fantástica desceu o fogo do céu e consumiu fez com que tudo que tinha sido colocado ali fosse levado vendo isto a multidão prostrou-se com o rosto em terra e exclamou Javé o verdadeiro Deus bem você pode chamar de Deus mas aqui vamos ver o retalho então Elias disse a Acabe prendei os profetas de Baal sem deixar escapar um só imediatamente todos foram cercados pelo soldado de Acabe prenderam-nos pois e Elias os levou a torrente de Kizom a um rio onde degolou todos eram mil seiscentos homens e quatrocentas mulheres ele degolou um por um a água do rio ficou tinta de sangue imagina o que é que é degolar um por um mil pessoas claro que ele deve ter sido ajudado então aqui está um grande profeta judeu então que porque outras pessoas praticam uma religião diferente da dele e ele sabe que tem mais poder os demônios que ele usa são superiores em força aos dos outros e ele prova isso e aí não deixa que os profetas de Baal ou seja aqueles que praticavam a demonologia com outro tipo de espíritos satânicos ele então em castigo ele corta o pescoço de mil sacerdotes de Baal esse é o profeta Elias então agora vamos terminar já faltando pouco tempo para o nosso vídeo já estamos aos sete minutos nós vamos então mostrar o livro de Jó no livro de Jó há uma coisa muito curiosa é dito com todas as letras que os judeus sabiam da existência satanás e cultuavam diz assim um dia em que os filhos de Deus tanto faz né porque toda criação é filha de Deus apresentaram-se diante de Javé satanás vinha entre eles aqui está explícito satanás então entre os anjos todos que vinham haviam anjos bons e anjos maus e o chefe deles aqui é denominado satanás que significa obstáculo e Javé disse a satanás donde vens ele respondeu venho de dar uma volta pela terra e percorrê-la por inteiro disse-lhe Javé reparaste no meu servo Jó como não tem igual sobre a terra e satanás disse mas também protegei Jó e o abençoaste os seus empreendimentos e seus rebanhos se expandem sobre a terra então o senhor disse a satanás pois bem eis que tudo o que ele possui está à tua disposição mas não estendais sua mão contra a sua pessoa e satanás então saiu da presença do senhor quer dizer Javé diz a satanás que ele pode fazer tudo contra Jó exceto matá-lo então aqui está claro então que Javé não só cria satanás como está escrito em Isaías 45 17 lá ele diz eu crio a paz e faço a guerra eu faço o bem e crio Ra satanás é uma palavra quer dizer o maligno Ra em Heba quer dizer o maligno aqui está claro e aí Jó fica pobre e ao ficar pobre ele faz um lamento e nesse lamento é curioso que ele vai falar uma coisa engraçada que a terra seja estéreo ao meu redor que não esteja em minha casa a alegria a maldiçoina os que emprecam emprecam é justamente falar com o diabo ao dia e aos que sabem evocar leviatã ora minha gente leviatã escrito aqui literalmente aos que sabem evocar leviatã ou seja emprecam durante o dia ou seja tem o poder de evocar demônios e principalmente sabem evocar leviatã vocês vão ver aqui é a última passagem que eu vou ler para vocês mas vocês vão ler aqui no livro de Enoque que leviatã faz parte da tríade diabólica mais poderosa então vou reler aqui o texto rapidamente né então na árvore da vida na árvore escura então são três espíritos que são do mal Dandegim é o primeiro que está em Keter e dois que estão ao seu lado um se chama leviatã e o outro se chama berremoto então se eu pegar a árvore eu tirar a árvore branca e mostrar a árvore negra então ficaria assim aqui eu tenho Dandegim aqui eu tenho berremoto aqui eu tenho leviatã e aí aqui eu tenho os outros espíritos que ali são dados em lista 200 300 né e o nome deles quando você quer chamar todos você chama Samyasa e aí Samyasa quer dizer legião portanto era aquela aqueles espíritos que estavam um pouco numa manada de porcos e Jesus manda que eles saiam e eles saem então olha só está explícito primeiro Satanás quando os filhos de Deus se apresentaram a Javé para prestar conta dos seus atos Satanás estava entre eles e aqui ele diz Jó ao reclamar diz ai se eu soubesse fazer o que aqueles que imprecam durante o dia fazem ou seja imprecação é amaldiçoar Deus e aí usar os demônios ele chega a esse ponto e se eu soubesse invocar Leviatã que é dos três demônios mais poderosos não é o mais é Dandegim é o mais poderoso mas Berremote e Leviatã são seus dois a séclas são seus dois comandados assim nós estamos terminando então esta esse capítulo que será o segundo heróis da bíblia que são satanistas e não tem mais o que dizer porque vocês vão perceber então que a luta dos dos escribas contra Jesus é porque eles precisavam fazer sacrifício satânicos rituais satânicos como Jefter fez para ganhar uma guerra ele não teve o menor escrúpulo de oferecer a filha Abraão incrivelmente sai de os dos caldeus porque lá se sacrificavam pessoas mas quando Deus manda sacrificar o filho ele vai levar o filho para o sacrifício e Jesus na verdade apenas com a palavra ele domina os quatro elementos a terra a água o fogo e o ar ou seja ele tem todo o poder apenas com a palavra ele é o verbo ele é o logos ele é a palavra de Deus então aqui nós temos em dois quadros o menor aqui e ampliado aqui e aqui nós temos os apóstolos dizendo os evangelistas os agiógrafos eu disse hierógrafos é uma palavra agiógrafos é outra então aqui nós temos os quatro onde são representados esses quatro animais cada um deles é claro o animal então Mateus é o anjo Lucas é o boi João é a águia e faltou quem? Mateus Lucas João e Marcos é o leão então isto são símbolos que significa os quatro elementos então Jesus tinha pela palavra e por rito simples como cuspir na terra fazer barro ou então soprar nos ouvidos do surdo e dizer é fetar abre-se e o surdo começar a falar e os escribas passam a ter inveja dele porque ele tem um poder que os escribas não tem ele não precisa invocar o diabo embora os escribas cheguem a ter uma briga com ele e chamam ele de filho de Beuzebú e ele diz vós é que sois filhos de satanás mentirosos e amando a mentira porque vocês fazem magia negra vocês são satanistas e vocês passam pelo povo como sendo um povo santo umas pessoas santas assim terminamos agora esse segundo capítulo que foi iniciado no primeiro aos 35 minutos mostrando que a Bíblia esconde é um grande manual de magia negra para quem sabe ler e que consegue juntar os apócrifos onde há os segredos estão na Mishnah oral não na Mishnah escrita essa ter o cuidado de só escrever aquilo que o povo podia saber o que o povo não podia saber então fica na Mishnah oral chamada Shebaupé e aí com isso com esses poderes ele funda a Carral que é literalmente segundo São João evangelista a sinagoga de Satanás pronto com isso eles dominaram o mundo hoje nós estamos aí diante de um cemitério o que deveria ser um jardim passa a ser um cemitério graças a sociedade internacional de Kabbalah que foi fundada lá no ano 430 por Esdras mas antes já se fazia magia negra um espírito mal vindo da parte do Senhor apoderou-se de Saul e ele jogou uma lança contra Saul que ia atravessar o corpo de Saul e grudá-lo na parede um espírito mal vindo da parte do Senhor então Javé manda tanto bem quanto mal eu faço a paz e faço a guerra eu faço o bem e crio Ra o maligno então quem criou Satanás segundo Isaías 45 e 17 é Javé damos assim por encerrado a prova a comprovação de que os heróis bíblicos eram satanistas algo nem todos né então Davi nunca fez nada semelhante os pecados dele foram pecados humanos mas aqui nós temos aqueles que são peritos e magia negra e aí domina a árvore branca eles não faziam distinção pra eles tanto fazia oferecer um sacrifício mas de qualquer maneira sempre com a morte mas há um jebuseu que tem a tradição sumeriana né Melquisedeque Melquisedeque não é semita porque ele é jebuseu e ele faz foi encontrado pelo professor Langdon uma lista dos reis sacerdotes sumerianos portanto não semitas e entre esses está segundo San Kuniaton historiador fenício o nome de Malekisedeque com o nome de Sidique então este é que vai cultuar o deus verdadeiro é na ordem dele chamada ordem de Malekisedeque que Jesus Cristo vai ser introduzido por João Batista que renegou o sacerdócio levítico feito por Moisés que mandava fazer macumba ele renegou e ele passa a entrar na ordem de Melquisedeque e Davi também já era sacerdote da ordem de Melquisedeque e no salmo 110 ele diz tu serás sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque referindo-se aos ao Messias ou seja havia contra os macumbeiros uma ordem santa que é a ordem de Melquisedeque a qual João Batista pertencia que foi fundada por Malek de Sidique ou seja o rei da justiça para ser justo você tem que fazer aquilo que o verdadeiro Deus quer um dos meus pré-claros Eliel então me pergunta então como é que eu posso fazer essa afirmação sendo eu crente e eu vou dizer para ele com toda clareza eu expliquei para ele que Javé não pode ser o pai de Jesus Cristo porque Jesus Cristo disse quem me vê vê o pai é só você comparar Jesus com Javé e você vai ver que não há semelhança São Paulo diz que Jesus é esplendor da glória do pai e imagem perfeita da sua substância ora se Jesus é esplendor da glória do pai reflexo e imagem perfeita da sua substância não tem nada a ver com Javé então o pai de Jesus não é Javé pelo contrário Javé é seu servo assim terminamos aos 39 minutos quase chegamos aos 40 e damos por provado que os segredos da bíblia Darash e Sod que vão ser Aguemurá e Atemurá então são na verdade sistematizados por Esdras e estão nas Mishnayot ou seja na Mishná que agora estão reunidos em 22 volumes que estão ali na minha estante que são o Sefer Hazor e principalmente no Talmud pronto então muito obrigado por terem visto esse vídeo se vocês não deram ainda o seu like deem o seu like é importante inscrevam-se no canal lentamente está aumentando não é mais o nosso objetivo principal vocês já nos estão dando condições dignas de vida e já compramos o microfone o tripézinho para colocar aqueles que se se comunicam conosco através do zap e aí pouco a pouco estão chegando as condições para que nós tenhamos mais meios aos 40 minutos precisamente me despeço de vocês dizendo a vocês até o próximo vídeo desta série que se chama Utopia Deus esteja convosco